5 piores adaptações cinematográficas de games Nível ruim, Max Payne, criticada por sua narrativa desconexa e falta de fidelidade ao jogo original. Além disso, é apontado também a qualidade mediana da atuação de Mark Alberg, que interpretou o personagem Max Payne e da direção do longa. Nível muito ruim, Lara Croft, Tomb Raider, criticada por sua narrativa fraca e falta de profundidade na representação do personagem de Lara Croft e consequente qualidade ruim da atuação de Angelina Jolie. Nível ruim com força, Super Mario Bros. Esta adaptação foi amplamente criticada por sua narrativa desconexa e por sua falta de fidelidade ao jogo original. Além disso, qualidade ruim dos efeitos especiais e da atuação dos atores. Nível sem adjetivo de tão ruim, Mortal Kombat 2, Aniquilação. Amplamente criticada por sua falta de fidelidade ao jogo original e por sua narrativa fraca. Alguns críticos também apontaram para a qualidade ruim dos efeitos especiais e da atuação dos atores. Nível de longe é ruim e de perto é pior. Street Fighter, A Última Batalha. Amplamente criticada por sua falta de fidelidade ao jogo original, sua narrativa confusa e sua representação ruim dos personagens. Além disso, qualidade fraca da atuação dos atores e dos efeitos especiais. Filme ruim extra. Doom, A Porta do Inferno. Criticada por sua narrativa confusa e por sua falta de fidelidade ao jogo original. Gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e acompanhar o canal Café Digital.